Pessoal, o ministro Barroso tomou uma decisão polêmica recentemente. Ele determinou que os tribunais criem comissões para mediar desocupações coletivas. Vamos entender isso daí? Porque realmente é alguma coisa preocupante. Mas não é o fim da propriedade privada, como alguns estão dizendo. Não, vamos entender essa decisão do ponto de vista jurídico e também da ética libertária, evidentemente. Essa notícia foi sugerida por Henrique, Alex Santos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Barroso determinou que os tribunais criem comissões para mediar desocupação. Qual que é o grande problema disso daí? O grande problema é que você lembra naquelas regras do PT de direitos humanos, determinações de direitos humanos do PT, que era um documento que tinha no site do PT. O pessoal começou a falar sobre isso. E até o PT tirou do site, porque estava prejudicando a campanha do Lula, né? E era justamente entre as várias regras que tinham lá, uma delas era a ideia de criar comissões para mediação no caso de desocupação coletiva. Qual que é o problema desse tipo de coisa? Você teve o seu prédio invadido, a sua propriedade privada invadida, e na hora de você desocupar aquilo, pode ser invasão, pode ser outras coisas também, tá? Pode ser, por exemplo, o caso de inquilinos que não pagaram aluguel, pararam de pagar aluguel, e daí você quer desocupar aquele imóvel, isso tem que ir para comissão, para fazer mediação e coisa e tal, tentar acordo e coisa e tal, né? É lógico, a gente não sabe como é que vai ser isso na prática. Vamos o quê? Fazer três reuniões e se não chegar a acordo nenhum, faz o despejo? Como é que vai ser isso? Mas a verdade é, vai ser um dificultador. Já é um absurdo alguém invadir a sua propriedade privada, ainda mais você ter que negociar com a pessoa que invadiu para tirar de casa? Não, não tem que negociar nada, tem que sair da casa. Você invadiu a propriedade privada, tem que sair de onde você invadiu, né? Enfim, isso é um problema, mas entenda o contexto que isso está sendo feito, tá? O que aconteceu? Durante a pandemia de Covid, foi instituída em julho de 2021, Curioso isso, né? Não foi em 2020, não foi só em 2021. O STF determinou, uma decisão do próprio Barroso no STF, determinou a suspensão de despejos coletivos. Então, a justificativa dele na época é que, ah, em plena pandemia a gente não pode tirar as pessoas de casa, porque vai deixar as pessoas na rua e não sei o que lá, tem o fique em casa e coisa e tal, as pessoas têm que ficar em casa, então não pode botar as pessoas na rua. Enfim, é aquela justificativa que é totalmente capenga, até porque em junho de 2021 já estava acabando a pandemia, já não tinha mais nenhum grande efeito disso, mas enfim. Ele tomou essa decisão lá. Então, tomou a decisão por três meses proibindo o despejo. Aí, prorrogou por mais três meses, prorrogou por mais três meses, prorrogou até dia 31 de outubro. Então, repara que o contexto é o seguinte, hoje está totalmente proibido você fazer despejo. Nessas situações que ele permitiu agora a mediação, está totalmente proibido, o despejo é completamente proibido nesses casos de invasões coletivas e, enfim, despejos coletivos. Então, agora ele se recusou a prorrogar novamente essa questão do despejo, então a partir de agora você pode fazer o despejo, mas ele estabeleceu uma regra de transição que ele chamou. Durante um ano e meio, então começando agora e até o primeiro trimestre de 2024, os tribunais deverão organizar esses comitês de mediação de despejo que deverão, então, decidir esses casos. Os tribunais deverão instalar imediatamente comissões de conflito fundiário que sirvam de apoio dos juízes. De início, as comissões precisam elaborar estratégia para tomar decisões de reintegração de posse suspensa de maneira gradual e escalonada. Ou seja, ele não quer que despeje todo mundo de uma vez, vai ter que ser de forma gradual isso daí. As comissões de conflito fundiário devem realizar inspeções judiciais e audiência de mediação antes de qualquer decisão de desocupação, mesmo em locais nos quais já haja decisão determinando despejo. Então, ou seja, ele não prorrogou a limitação de despejo, mas mesmo as decisões passadas de despejo têm que passar agora por essa comissão. Além de decisões judiciais, quaisquer medidas administrativas que resultem em remoções também devem ser revisadas preventivamente. As comunidades afetadas devem ser ouvidas com prazo razoável para desocupação. Ou seja, o que ele está falando vai ser uma tragédia grande. Isso daí é uma coisa realmente muito ruim, vai prejudicar muito a economia. Por quê? Porque é aquele negócio, com a proibição do despejo, você já tem um desincentivo das pessoas de alugarem imóveis ou de construírem novos imóveis para pessoas pobres, porque se a pessoa parar de pagar, você não tem como tirar a pessoa de lá, não tem incentivo para você construir aquele tipo de coisa. Esse tipo de ação pode parecer muito bonitinho para ajudar o pobre, mas no final das contas está prejudicando o pobre, porque está fazendo o preço dos imóveis encarecer. Ok, pode até estar ajudando aquela pessoa que está com a casa hoje. Ela está com a casa, não está conseguindo pagar aluguel, não vai ser despejada nesse momento, mas vai ser despejada em algum momento no futuro, e pior, isso prejudicou todas as outras pessoas que ainda um dia pretendem comprar um imóvel, porque vai ficar mais caro o imóvel agora. As pessoas que constroem imóveis vão diminuir a construção por conta de que não tem interesse em ter imóvel para esse tipo de coisa. Enfim, então repara que a decisão do Barroso foi uma decisão no sentido de liberar um pouco a desocupação, começar a andar o processo de fazer as desocupações que ficaram paradas desde julho de 2021, sob a guisa da pandemia, que estávamos na pandemia e não podíamos fazer desocupação. Agora, essa decisão dele eu acho muito ruim por um outro motivo também, porque justamente por ser uma forma mais leve, você pode ter certeza que vai ter gente querendo forçar a continuidade dessa medida, porque na prática isso vai dificultar muito a desocupação dos imóveis. Isso vai gerar um problema muito grande em termos de desocupação de imóveis, para quem é proprietário vai continuar sendo ruim esse tipo de coisa, e vai agora crescer uma pressão para manter essa decisão. Então, em tese, é uma decisão por um ano e meio, mas você sabe como é que são essas coisas, ainda mais que vai estar no meio do governo do Lula, um ano e meio vai chegar lá, o pessoal vai falar, ah, não, prorroga por mais um ano e meio, não, a economia agora está ruim, agora não pode, com a economia ruim não pode ter desapropriação também, prorroga por mais três anos aí, e aí pronto, nunca mais essa regra sai. Ou seja, uma legislação que o PT queria fazer para limitar o direito à propriedade privada, mas que, como eu falei, no final das contas, prejudica os pobres, não ajuda os pobres, no entanto, isso vai acabar ficando como definitivo, eu espero que não, vamos torcer, vamos ver como é que vai acontecer isso daí, mas é bem arriscada essa proposta dele. Agora, é aquilo que eu falei, tem que lembrar também isso, na verdade, há uma facilitação do despejo agora, por quê? Porque antes era totalmente proibido, não tinha nem comissão nem nada não, não pode despejar, é pior ainda. Agora, pelo menos, já pode despejar, mas tem que passar pela comissão. O único risco que tem é essa comissão se tornar permanente, eu espero que não. Eu espero que realmente isso seja uma coisa temporária, porque é o que eu falo, a propriedade privada é algo que ajuda o pobre, ao contrário do que dizem os socialistas, que falam, não, tem que acabar com a propriedade privada, porque o rico tem muita coisa, o pobre não tem nada, não sei o que lá, na prática, isso prejudica o pobre. Se o proprietário de apartamento, ele acha que o inquilino vai entrar e não vai sair do imóvel, ele não vai ter como despejar, ele para de alugar o imóvel, ele não é otário, vai fazer o quê? Vai parar de alugar o imóvel, vai vender o imóvel, vai destruir o imóvel, não interessa mais pra ele, não vai ficar com aquele imóvel de aluguel, porque não justifica, só dá dor de cabeça, e com isso, menos imóveis pra alugar, adivinha o que acontece com o preço do aluguel? O preço do aluguel sobe, prejudicou o pobre. Não tem jeito, economia é uma área física, é uma lei física, nunca deveria ser tratada como norma social. Ah, o que é melhor? Não, não é, tem que deixar o mercado livre, isso é sempre melhor pra todo mundo, pro pobre e pro rico. Se você cria amarras, você prejudica, prejudica quem? Muito mais o pobre do que o rico, sempre, no final das contas é sempre isso. E, ah, mas o cara está com apartamento, vai ter que vender, então pelo menos vai vender barato e coisa e tal. Não, vai piorar de qualquer forma, porque aí as pessoas que vão construir imóveis pra vender esses imóveis pra investidores que querem alugar, não vão mais construir, porque agora não tem mais investidores que querem alugar. A população, ela está sempre querendo melhorar de vida, querendo mais imóveis, mais locais pra morar. No que você corta o setor privado nisso, acabou. O setor público não atende, o setor público só faz moradia de merda, né? Não adianta nada no final das contas. Então, essa é a grande preocupação. Se essa regra de transição vai ser uma regra de transição mesmo, ou se isso vai ficar pra sempre. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.